Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Tudo isso vai passar, só basta acreditar, minha melhora vai chegar, humilhação não vou passar, você pode acreditar, se quiser pode anotar, anotar. Os bicos que criticaram, hoje quer tá do meu lado, mas sei quem são os aliados e quem é de fechão, picadilha de monstrão, com a nova meiotão, as bandida mais delícia e tão pagando de ilusão, podem avisar a orca que hoje eu tô de lacoche, não é querendo me achar e nem pagando de paco, mas cê sabe que o moleque é sonhador desde que veste, hoje eu conquistei ornete e agora eu vou ostentar, eu sou cria da favela, mato e morro por ela, conheço beca e viela, Cada buraco dentro dela Tudo isso vai passar, só basta acreditar, minha melhora vai chegar, humilhação não vou passar, Você pode acreditar, se quiser pode anotar, anotar. Os bicos que criticaram, hoje quer tá do meu lado, mas sei quem são os aliados e quem é de fechão, picadilha de monstrão, com a nova meiotão, as bandida mais delícia e tão pagando de ilusão, podem avisar a orca que hoje eu tô de lacoche, não é querendo me achar e nem pagando de paco, Mas cê sabe que o moleque é sonhador desde que veste, hoje eu conquistei ornete e agora eu vou ostentar, eu sou cria da favela, mato e morro por ela, conheço beca e viela, cada buraco dentro dela. DJ Uivo, El Femono, o terror dos modinhas.